Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo nós vamos falar sobre Nextcloud e Docker. Mas antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário com alguma sugestão de vídeo, tá? Passa lá no meu Instagram, matheuslinux__, lá tá saindo sorteio de voucher pra prova da LPI, tá saindo sugestões de conteúdo, tô compartilhando várias outras dicas que eu não posto no blog e nem no canal do YouTube, então me segue lá, beleza? E por que eu decidi fazer esse vídeo? Primeiro porque a gente tá fazendo essa série de servidores Linux, né? Nada melhor do que colocar essa parte que tá em alta em servidores Linux dentro dessa série, tá? Mas o ponto aqui é que eu tive uma dificuldade muito específica e que o Nextcloud conseguiu solucionar, tá? Eu tenho aqui na minha casa um ambiente misto, ou seja, eu utilizo máquinas Linux e também tenho celular que é um iPhone. Então são dois sistemas totalmente diferentes, apesar de, claro, baseados em Unix e tudo mais, Mas eles têm muitas convergências, né? Pra quem conhece a Apple, ela é um sistema bastante fechado, ela não permite que a gente consiga se conectar em outros sistemas que não são da Apple, então tem toda uma restrição, tá? Pra conectar um cabo USB e conseguir transferir arquivos ou jogar arquivos pro celular é um parto, né? E como eu tenho que fazer muitas postagens no Instagram, às vezes eu posto também as thumbs que eu faço no Gimp, eu acabo postando no Instagram, então eu tenho todo um problema pra conseguir jogar arquivos de um lado pro outro. Então com o Nextcloud eu consegui resolver esse problema, tá? E por que eu consegui resolver esse problema? Primeiro porque eu consigo rodar um servidor na minha própria máquina, né? E eu consigo conectar o meu celular com o aplicativo do Nextcloud, que é totalmente open source, eu conecto nesse servidor e consigo transferir arquivos de um pro outro com o celular e aí com o aplicativo rodando no meu próprio desktop, tá? Então roda assim, ó, que é uma beleza e tá funcionando super bem. Como que a gente pode instalar o Nextcloud? A gente pode instalar da forma mais difícil, que é a forma manual, configurando tudo na mão, a gente pode instalar por Snap, que também é uma forma bastante fácil, e a gente pode instalar um container de Docker, que é a forma que a gente vai fazer, porque é a forma que dá mais conhecimentos pra gente, tem coisas aí que você vai poder estudar após esse vídeo, tá? É uma das formas mais simples de fazer, porque é só rodar alguns comandos ali, que eu vou explicar pra você, e a gente já consegue colocar o negócio no ar, também dá pra fazer isso em produção, colocando em um orquestrador de containers, por exemplo, Kubernetes, ou dá pra colocar no Docker Swarm, né? Pra você ter aquela maior, alta disponibilidade dos containers, então tem toda uma parte de configuração por trás aí, que talvez você vai poder estudar depois desse vídeo, tá certo? Então vamos para a explicação aí da parte prática, pode cortar o vídeo. Muito bem galera, então vamos para a parte prática, a configuração do Nextcloud, tá? O Nextcloud é uma solução bastante interessante pra você compartilhar arquivos aí, seja na sua empresa, seja, sei lá, localmente, como eu faço aqui na minha própria casa, e ela é uma opção bastante customizável, ela é totalmente open source, você pode colocar o seu tema, colocar o logo da sua empresa, você pode fazer o que você quiser, tá? Essa solução pode ser instalada via Snap, você pode fazer a configuração local, e eu recomendo que você utilize containers com Docker, tá? O container dele vai ser como uma máquina virtual, você tem acesso à linha de comando, mas ela compartilha o mesmo kernel, tá? E a ideia é totalmente diferente, mas você tem acesso, assim, pra você entender mais ou menos como que funciona, você tem acesso à linha de comando, mas o container ele é muito menor, muito mais enxuto, ele tem somente o que você precisa, né? Pra rodar aquela aplicação, ele também deve ser descartável, esse é o princípio do container, é você perder um, já subir outro e ter toda essa parte de configuração de alta escalabilidade. Se você quiser, dá uma olhada aí na documentação do Docker e veja o canal do Jefferson do Linux Chips, que ele fala bastante sobre Docker, tá? Então, o que a gente vai fazer é justamente instalar o Docker, instalar, então, fazer o deploy desse container do Nextcloud e rodar a aplicação de uma forma muito, muito simples. Então, aqui eu tenho o Ubuntu Server, que é onde vai estar a minha aplicação de fato, mas na verdade a aplicação está no meu desktop, isso aqui é só pra mostrar pra vocês, tá? E aqui eu tenho um terminal acessando via SSH, eu tô acessando esse Ubuntu Server, tá? Então, todos os comandos que eu rodar aqui, na verdade, eles estão rodando nesse Ubuntu Server, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o Docker, pra gente poder criar esses containers, né? Então, no Ubuntu, eu sei que pra você instalar o Docker, você precisa do docker.io, tá? Opa! Apt install docker.io, ele vai trazer várias coisas aqui, tá? Possivelmente, você vai ter que instalar também o docker mesmo, então, deixa eu fazer aqui, ó. E o docker, e o docker-swarm, docker-compose, perdão. Então, aqui nós estamos instalando três pacotes, tá? O docker.io, o docker-docker-compose. O docker é literalmente a linha de comando docker, o docker-compose serve pra você fazer composições e aplicar isso a um docker-swarm, então, você consegue criar, por exemplo, um arquivo que vai dizer que você quer subir três containers do Nextcloud. Caso caia um, você já tem o outro ali. Isso garante uma maior escalabilidade do seu serviço, né? Uma maior disponibilidade também. Então, você pode utilizar ou não, no nosso caso a gente não vai utilizar, é só pra caso você queira utilizar realmente produção, e queira fazer um negócio melhor montado, criar um cluster, você utiliza o docker-compose. E o docker.io vai trazer algumas outras ferramentas e bibliotecas que são necessárias pra rodar o docker e o docker-compose, tá? Então, beleza. Agora, você vai ver que a gente já tem acesso à linha de comando do docker. O que a gente vai fazer? A gente vai rodar tudo como usuário normal. Nunca vamos rodar um container como o root, tá? O que eu vou fazer? Se você entrar aqui no Google e digitar Nextcloud docker, você vai ter acesso ao GitHub do próprio Nextcloud, que é sempre a melhor referência que a gente tem pra qualquer coisa, é a documentação oficial. Então, você acessa esse link e dá uma olhada aqui nessa página inicial, que ele explica exatamente tudo que você pode fazer. Partindo do princípio que o container é algo descartável, que a gente pode perder, se a gente reiniciar a nossa máquina host, a gente vai perder esse container, a gente vai perder todas as informações desse container. Só que nós temos um porém, nós temos o Nextcloud, ele é um servidor de arquivos, eu vou guardar arquivos, fotos, vídeos e diversas outras coisas. Eu vou compartilhar informações. Então, eu preciso que ele seja persistente. Eu preciso que a gente crie um container e esse container não seja perdido depois que eu desligar a máquina. Pra isso, a gente precisa usar alguns outros conceitos do docker, tá? Se a gente der simplesmente um docker run na imagem do Nextcloud, a gente vai perder esse container quando a gente reiniciar. Então, pra que a gente faça isso persistente, a gente tem algumas formas. A que era utilizada antigamente era simplesmente fazer um bind. Então, você cria uma pasta no próprio Ubuntu Server ali e manda o container montar nessa pasta. Opa! Manda o container montar os dados naquela pasta. Isso pode dar alguns problemas, até porque alguma outra aplicação também pode escrever nesse mesmo diretório. E o approach, a forma que a gente tem de fazer isso agora com o docker, é utilizar docker volumes. Então, a gente cria um volume específico com o sistema de arquivos do próprio docker. E o docker é o único cara que pode acessar esse volume. Isso tá muito bem descrito aqui embaixo. Se você olhar aqui, a gente tem persistent data. Então, ele mostra como que você pode rodar o container do Nextcloud de uma forma persistente. Basicamente, o que a gente vai rodar aqui é esse comando aqui. Então, o que ele diz aqui pra nós? A gente vai dar um docker run, ou seja, vamos rodar esse container. "-d", vai fazer o DetachedMode, ou seja, nós não vamos ficar presos no terminal. Nós vamos rodar esse container em background. E aqui ele vai ter o "-v", que é pra criar o volume. O Nextcloud, esse primeiro parâmetro antes do dois pontos, é a pasta do nosso host, aonde que vai ser armazenado isso. Então, eu vou colocar, por exemplo, no barra home desse usuário, ou enfim. Aqui é a pasta do host, aonde eu vou colocar esses dados, aonde esse volume vai ser montado. E aqui é onde ele vai ficar dentro do container. Então, dentro do container vai ter o barra var, barra www, barra html, que vai estar apontando pra esse diretório no meu host. Isso aqui eu vou mostrar na prática depois, é só pra você ter uma ideia do que a gente vai estar fazendo agora. Esse aqui é o nome da imagem, né, que a gente tá buscando, o Nextcloud, então ele vai pegar essa imagem lá no repositório do Docker Hub, vai fazer o download e vai montar isso como um container. Além disso, nós vamos fazer um bind, nós vamos jogar esse container pra porta 8080 do nosso host, que é o Ubuntu Server, e a gente pode acessar ele na web aqui pelo nosso próprio desktop também, tá? Beleza, então agora que a gente já tem tudo instalado, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente copiar esse comando aqui, e a gente vai modificar algumas coisas, tá? Vamos ver se eu consigo colar aqui sem executar. Bom, Nextcloud, não. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um "-p", e jogar a porta 8080 pra porta 80 do container. Vou dar um contra barra aqui pra quebrar a linha, e Nextcloud. O que ele fala aqui pra nós? Que o custom theme, a gente não precisa agora, caso você queira colocar algum tema custom, você pode apontar ali o arquivo. Então, o que ele diz aqui pra nós? Ó, eu não consegui encontrar essa imagem do Nextcloud no teu próprio repositório local, então eu preciso baixar do Docker Hub. Ele começa a baixar essa imagem. Então, assim que finalizar aqui, eu volto com o vídeo. Bom, muito bem, finalizou o download e a criação desse container pra nós, tá? É... um ponto interessante. Todos esses volumes que a gente criou, o volume Nextcloud, o volume Apps, o volume Config, o volume Data, a gente não colocou um diretório. A gente não falou qual o diretório que a gente quer criar esse volume no nosso host. Então, ele colocou isso no barra var, barra lib, barra docker. Se você olhar aqui... Opa! Deixa eu virar o root aqui. Ó, ele tem vários diretórios. E tem um diretório volumes aqui, ó. Então, aqui ele criou cada um desses diretórios. Isso no host, tá? E esses arquivos do host estão dentro lá do container também. Certo? Então, beleza. Deixa eu voltar aqui com o usuário normal. Vou dar um docker container ls, que eu consigo ver os containers que estão rodando. Então, aqui, olha só. Eu tenho o container que tem esse id aqui. Tem esse nome louco que ele monta automático, o próprio docker, tá? E tá rodando aqui, fazendo o bind da porta 8080. Então, deixa eu dar uma olhada aqui qual que é o meu IP. O meu IP é 192.168.25.87. Eu vou colocar isso aqui no meu browser. 2.8080. O que aconteceu aqui? Ele já caiu direto na aplicação. Eu não precisei instalar banco de dados. Não precisei instalar o escambau. Eu não fiz nada. Eu simplesmente rodei o container da aplicação. Essa é a grande vantagem de utilizar docker, tá? E, claro, se você quer rodar em produção, você pode fazer toda a parte de orquestração. Então, aqui ele cai na tela inicial. Eu simplesmente tenho que criar uma conta padrão. Vou colocar aqui admin, admin, só pra, enfim, finalizar essa configuração. E ele já vai configurar tudo pra mim e já vai estar tudo funcionando. Pode ver que ele tá em HTTP. Você pode configurar HTTPS também pra deixar mais seguro. Assinar esse certificado digitalmente, caso seja uma empresa e seja importante pra você a parte de segurança. Recomendo que você faça isso. Recomendo que você coloque isso aqui também em um endereço de DNS que aponte pra aquele container. Então, aqui você vai, em vez de utilizar o IP, você vai utilizar o FQDN, né? Utilizar o nome de domínio. E aqui nós já estamos rodando e já podemos fazer o upload de arquivos, ó. Se você entrar aqui, sei lá, enviar arquivo, você pode colocar aqui, então, uma foto, por exemplo, qualquer coisa. Certo? E agora que vem a parte interessante. No momento que nós temos isso aqui rodando, tá? E ele tá persistente, então, se eu reiniciar minha máquina, ele vai continuar funcionando normal. Como que eu faço isso pra utilizar no celular, né? Então, aí que entra a grande vantagem do Nextcloud. Ele tem aplicativos nativos, tanto pra Android, quanto pra iOS. E é só você baixar aí, seja na Play Store ou na App Store. Eu vou mostrar aqui fazendo no iPhone. E pra mostrar que realmente funciona, né? Com sistemas diferentes e que essa é a grande vantagem que eu achei de utilizar ele. E, bom, beleza. Vamos entrar aqui nas configurações, só pra você entender. Se você entrar aqui em imóvel e desktop, ele já tem o link dos aplicativos, ó. GoPlay App Store. E aqui embaixo ele tem a URL que ele fala que é pra gente utilizar na hora de configurar o app. Então, aqui, ó. Pra fazer o download pra Android, pra fazer o download pra iOS. Você escolhe qual que você quer. Eu vou começar a gravar aqui no celular agora. Pra gente ver como que faz isso, tá? Então, beleza. Tá gravando. Vou entrar aqui na App Store. Vou colocar aqui Nextcloud. Vou colocar pra baixar. Ó. Tá baixando já. Vamos só aguardar um momento aí até que ele finaliza esse processo. Bom, vou clicar aqui em abrir. Vai abrir o aplicativo, tá? Permitir que ele me envie notificações, né? Tanto faz. Bom. Inscreva-se com o provedor. Entrar. Tá? E aqui ele parece pra eu digitar o endereço. Você pode fazer a parte do QR Code, que na verdade eu nem sei como é que faz. Vamos colocar o URL, HTTP, dois pontos, barra, barra, como ele diz ali. 192.168.25.87. Dois pontos 8080. Barbada, né? Entrar. Ó. Já fez o bind. Já conseguiu fazer o reaching. Conseguiu chegar no servidor. Ó. Vou dar um entrar aqui. Qual que é o admin, admin que eu criei antes. Lembrando que isso aqui não está encriptado. Não está com HTTPS nem nada do tipo. Você pode configurar se é algo importante pra você. Considerar acesso. E beleza. Já tenho acesso aqui ao meu share. Então eu posso vir aqui nessa imagem que eu acabei de upar. Eu posso vir aqui embaixo. Posso mandar pra outras pessoas. Posso salvar essa imagem. Então ela vai pra minha galeria de imagens. Eu posso pegar aqui e colocar. Vou enviar um arquivo. Sei lá. Explorar. Vou pegar aqui esse vídeo. Ó. Que é um vídeo gigantesco. Daqui a pouco ele começa a fazer o upload. Ó. Começou a fazer o upload ali, ó. Tá vendo? 1.85 giga. E tá fazendo esse upload super rápido. Porque ele tá na minha própria rede. Então é muito rápido. E assim eu consigo compartilhar vídeos. De uma forma muito fácil. Jogar imagens do computador. Para o meu. Para o meu celular. Se eu quiser enviar do meu celular. Para o meu equipamento. Também eu faço isso. Só puxo ali. Boto pra rodar o container, tá? É uma coisa interessante. Caso você desliga o equipamento. Ele vai parar. Esse container, tá? Então se você entrar aqui, ó. Docker. Container.ls. Eu vou pegar o container.id dele. Vou parar ele. Tá? Ó. Docker. Container.ls. Quando você ligar. O seu docker. Ele vai estar assim. E ele não vai aparecer aqui em container. Tá? Lembrando que você não precisa dar o docker run de novo. O docker run é pra criar. Fazer o deploy desse container. Depois que você já tem o container. É só você parar e rodar ele de novo. Então se você der um ls-a aqui. Vai mostrar todos os containers. Aqui. Tá o id do container. Então você pode simplesmente dar um docker. Ó. Vou até mostrar pra você que não tá rodando. Então se eu entrar aqui. Ele não tá rodando. Mas se eu der um docker start. Nesse mesmo container. Que já tem todas as configurações de binding e tudo mais. Ó. Agora ele tá rodando. Se eu der um f5 aqui. Ele já volta a conectar. Tá? Então quando você reiniciar o equipamento. Seja aí na sua máquina desktop. Ou no seu servidor. Ele vai tirar esse container. Vai parar esse container. Basta você dar um ls-a. E pegar o id dele. Ou o nome dele. E dar um docker start naquele container. Ele já vai startar tudo de novo. Você pode também configurar. Pra sempre que subir o daemon do docker. Ele já subir. Os containers. Também dá pra fazer isso. Dá pra configurar também. A parte de orquestração. Utilizando o Kubernetes. Ou utilizando o Docker Swarm. Isso aí vai do limite. Eu só quis dar uma base. E mostrar pra vocês. Como é fácil. E como a tecnologia pode ajudar a gente. Por mais que seja uma ferramenta. Utilizada no mundo enterprise. Ou mais por desenvolvedores. A gente. Que é o usuário normal. Digamos assim. Do Linux. Também pode ser muito funcional pra nós. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado. Comenta aí. Se você gostou desse vídeo. Deixe alguma outra sugestão. É isso aí. Um grande abraço. E valeu. Tchau. 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 Obrigado.